Imperdível, Jan Yaman é matéria em jornal italiano e eu vou trazer para vocês todos os detalhes dessa matéria nesse vídeo especial traduzido para vocês aqui no canal. Antes de ficar por dentro dessa cobertura sobre o projeto doutor turco Jan Yaman muito bem visto na Itália eu peço para você e é rapidão e deixando nesse vídeo aquele like especial. Também convido você para me seguir na minha página do Instagram é só você me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o Sininho para receber todas as notificações recados dados Bora ficar por dentro do que foi dito nessa matéria vou ler para vocês na íntegra tudo que rolou até poliano foi esmagado pela onda de caridade do quebrando os muros tour o divo turco está envolvido em um projeto voltado para adolescentes necessitados para os convidados que chegam de todo mundo uma noite de sonho a turnê de caridade de Jan Yaman que chamou os fãs para se reunirem no terraza e Monakili um exclusivo restaurante panorâmico tem vista para o homônimo lama polines amor gera amor este é um mantra do divo turco que escolheu ficar ao lado dos adolescentes entre os assuntos mais frágeis psicologicamente após a pandemia o dono do teraz e Monakili sempre aderimos a situação de caridade e por isso não poderíamos recuar depois principalmente com caráter ele é realmente na minha opinião o ideal ele é o modelo certo para esses jovens porque ele tem o carisma certo e consegue carregá-los os fundos arrecadados durante o quebrando os muros tour serão doados para o departamento de neuropsiquiatria infantil do policlínico Humberto um em Roma onde um berço térmico já chegou e a que a população turca está lutando com as consequências do desvastador terremoto em fevereiro passado agora Francesco falando a turnê deveria ter terminado em breve mas dado o sucesso que estamos a ter estaremos a tentar estendê-lo um pouco mais para alcançar ainda mais resultados possíveis o muro para quebrar eu da indiferença do silêncio da solidão por trás da qual os nossos filhos se esconderam para escapar de um desconforto cada vez maior por isso compromisso na vanguarda do ator que no ano passado recebeu um merecido prêmio pelo trabalho social no festival de cinema de Monte Carlo continua sem parar na frente dos compromissos de trabalho veremos em breve Jan Yaman na segunda temporada de Viola Comemari e na série internacional da Disney Plans é o Turco e assim termina a matéria que mostrou algumas imagens do evento que Jan Yaman participou no último final de semana prêmios que ele já recebeu suas últimas participações no projeto Viola Comemari e seu novo projeto em Eu Turco então é isso pessoal aqui você fica por dentro de tudo que rola com o ator turco Jan Yaman todos os detalhes não perde nada então continuem acompanhando o canal agradeço a sua presença deixa aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias foi E aí E aí